E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Gears of War 4 E bora lá então aqui dar início ao vídeo Nossa, é muito grande Meu, cenário que é incrível demais E aqui vamos nós Ó, mais arma Lancer retronão, lancer Não posso deixar elas irem pro lixo Granada E só Ah, merda, eu odeio muito aquele som Aí vem ele Ah, meu Deus Eu peguei Ai que maldito, mano Pronto, esse foi o último Mas dessa vez não, os casulos não abriram Os casulos são um bom sinal Quer dizer que estamos no caminho certo Até melhor se a catacumba levar até aquela mina lá embaixo Ah, que ótimo Se foi mesmo chamar os amigos Ah, lançador de serra de novo Não quero não Meu Deus, tem que dar a volta Mano, que nojo Ele voltou E aí vem seus amigos E aí vem seus amigos E aí vem seus amigos Vem, vai do bem Ah, acho que assim é mais fácil de eliminar esses bichos hein Ah, eu abri o negócio Não mesmo A quantidade Meu Deus do céu Nossa, o bicho veio Ah, meu Deus Acordei os bichos tudo Ah, eu abri o negócio Ah, eu abri o negócio Ah, meu Deus Ai meu Deus, vou morrer Oi Você tá de boa Nossa Ah, mano Deixa eu me vingar, vai Mano, o bicho me acertou ali primeiro, não há nada a ver Certo, acabou a festa Todo mundo bem? É, vamos abrir aquele portão Se estamos procurando uma mina de osmio, por que estamos aqui embaixo? A gente vai onde os snatchers forem Quem sabe essas catacumbas se juntam com a mina Provavelmente De novo, mano, a mesma sala aparece É, talvez 700, 800 anos Então, todos que enterraram aqui embaixo Quem eram eles? Guerreiros, reis Magos Não vai me deixar esquecer disso, né? Não, não vai rolar Vamos, tem mais nada pra procurar Meu, tem muita coisa ainda Parece, né, que tem Mas ele falou que tem um só Ah, porta grande Tô aprendendo a odiar portas grandes É, pega do outro lado Cuidado com os drones lá atrás, tem arco de torque Cuidado com os drones lá atrás, tem arco de torque Certo, ou temos o pior azar do mundo Ei, por que não os dois? Ninho destruído Tá tudo bem Teste, né, que é? Teste, né, que é? Os caras todo mundo ali. Bom, porta grande de novo. Preciso de uma mão. Ah, dá pra cancelar. Preciso de ajuda aqui. Uma coisa, você tá jogando em cop, né? Esse amigo começa a enrolar pra fazer o negócio, por exemplo. Ou você esqueceu algum item. Aí você só larga. Dá pra fazer no single player também, né? Então, Del, você disse que reis eram enterrados aqui. Aquele cara, com certeza, era rei de alguma coisa. Tá dado errado. De fato, né? Esse cara aí provavelmente é o rei desse castelo. Agora, o que que eles faziam desse castelo? Não sei. Olha aí ele! Como é que a gente segue ele agora? Ai... Um pão, sir! Ah! 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 Tira ele tudo e vem! Alerta! É um venido! Oh, meu Deus! Não vou desener! Ah! Eles estão abrindo o tapete vermelho! Olha que eu não fiz a munição. É muito bom. É muito bom. Vai, não vai? Vai, não vai? Você vai voltar? Oh meu Deus! Estou vendo-te! Não! Ele está me afundando. Não! Você está me escutando! Você está me escutando? Não! Não! Deixe! Não! Não! Ah, por favor! Não! Não! Ele está me escutando! Morreu. Tá, a gente tem que passar por ali e seguir aqueles nerds. Por ali onde? Tipo, eu segui por ali. Pro teto de onde que ele foi. Agora é meu. Ah, a gente veio dali. Ei, tem um buraco embaixo dessa coisa. Me ajuda a empurrar. Ah, valeu. Acho que a gente achou, hein. A gente pode não jogar pedra, papel e tesoura dessa vez? Ou como o Del gosta de dizer, papel, papel e papel? Ah, meu Deus, como eles soam. Ah, meu Deus, como eles soam. Engraçado. Tem magos aqui embaixo também, né, como ele diria. Explore os túneis. E agora estamos onde? Essa é fácil. Perdidos. Guerreiro, reis, magos. Vamos achar aquele Snatcher. Alguém se candidata a cortar aquela porcaria? Eu vou. Se a gente quiser achar esse Snatcher, vamos ter que nos separar. Nossa, eu vou pela direita acho, hein. Baixo alto, alto. Eu vou por cima e dou cobertura. Bota pro seu caçudo. Eu não quero desvarmar. Eu sempre o Snatcher. Bota os caçadores daí! Bota os caçadores daí! Bota sua força! Bota pra tirar! Bota e não chope! Bota! Acabei com todos os drones daqui de cima! Ei! Precisamos de ajuda! Paramos por aqui! Estamos indo! Nos dê cobertura! Eu nem tenho visão de vocês direito. Precisamos de apoio aqui! Deixe! Ah, a gente pode seguir aqui. Aqui a gente só não pode cair, eu acho, hein. Se não, já era. Vai subir! Uh! Agradeço a ajuda! Valeu! Uh! 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 Mais drones! E eles não saem dali! Tenta bloquear! Você ouviu! Vamos pra lá! Ah, já encontramos com eles. Um abraço, só. Trabalho em equipe! É, que pena que a gente ainda não tem ideia de pra onde ir. Ah, detalhes, detalhes. Bom, é pra cá, né? O jogo diz. É, chegamos em algum lugar agora. Elevador pro inferno. Ah, eu cortei a conversa. Sempre corto, mano. Incrível. Aonde ninho? Ah, eu cortei. Ah, eu cortei. O transportador de minério ainda funciona. Vamos subir aquelas escadas. Long shot. Ato 3, capítulo 5. Elevador para o inferno. Virou até o nome do capítulo. Ok. O que foi? JD, a gente não faz ideia do que tem lá embaixo. Nem ao menos sabemos o que essas coisas são. Quando corro pra uma casa em chamas, gosto de saber quanto fogo tem lá dentro. Olha, Del, você tá com medo. Aí, meu irmão, não vem com essa coisa de medo. Nessa situação eu não sei nem sobre a casa em chamas. Quando você quis sair da CGO, eu falei alguma coisa? Eu fui contra você? Não, não fui. Porque eu confiei em você. Dessa vez preciso que você confie em mim. Meu pai tá vivo e tá lá embaixo. Tá bom. E quanto a você? Ei, já chegamos até aqui. Não vamos parar agora. Sensata. Talvez. Então, Del, acha que vai rolar? Talvez. Essas coisas antigas da CGO eram feitas pra durar, então deve dar partida. Então tá, vamos achar a estação de controle e botar ele pra funcionar. Caraca, mano. É muito grande esse lugar ali, hein? Será que é uma boa ideia ligar esse negócio? Tipo, sério, olha pra isso. Tá tudo cheio de tentáculo aqui. Super estranho. Que estranho. Deixaram um forjador aqui. Hum. Será que ainda funciona? Ah, não. Forjador. Provavelmente vai... A gente vai ter que defender. Enquanto desce. Beleza. Lá vamos nós. Agora sim. Sim, ótimo. Acendemos as luzes. Mas por que o motor não deu partida? Ah, boa pergunta. É, deve estar sem combustível. A gente pode tentar trocar pro tanque reserva. Ok. E onde a gente faz isso? Do outro lado, na ponte de comando inferior. Desce aqui. Mano... Não, não, não. Vamos terminar. Mas tem alguma coisa aqui que a gente vai ter que fazer. Ah, filho da puta. Meu Deus. Quase que eu morri. Ok. Tudo certo. Na partida. Ouva a racha. Eita caramba É isso? Vambora Você sabe que a gente tá indo direto pra uma colmeia gigante de monstros, né? Eu admito Que na minha empolgação Meio que esqueci dessa parte E aí o forjador vai ficar livre quando? Temos um forjador, né? Acho que tá na hora de fortificar o convés É defensável, podemos cobrir as brechas Tá, você me convenceu no defensável Fortificações Armadilha, sentinela de choque, metralhadora Torreta Senha o quê? Senha o quê? Foi mal, gira de milico Tá, mas o que quer dizer? Ah, é uma situação desfavorável Com recursos limitados ao nosso dispor Ah, é o de sempre, então A gente pode ficar aqui dentro Ou a gente vai ter que ficar saindo, será? Bom, eu não sei Pra nada Ou um coletável Tribuna de Éfira Tribuna de Éfira Servindo a CGO Servindo ao público Enorme operação Isso eu também tenho iniciado Locustica Ok Estão ficando presos nas engrenagens Estão invadindo Cacete Temos que segurar esse convés Lá do esquerdo Aí vem eles Ai merda Juves chegando Um monte deles aqui Me ajuda Ai peraí Essa torreta aí É pra gente usar Cacete de agulha Viu Meu Deus Tá muito ruim esse canto Agora acabou Mas tenho certeza Que não são os últimos Então vamos colocar Mais fortificações Deixar as coisas O mais desfavoráveis Possível pra eles Uau Se continuar falando assim A Jim pode acabar Te transformando Em uma segunda tenente É mesmo Porque eu prefiro Morrer queimada Aí Do jeito que as coisas vão Pode ser que o seu desejo Seja isso Eles estão invadindo De novo Pela direita E agora tem drones aqui Acabou Parece que mexemos No vespeiro aqui Não Parece mais que a gente chutou Brincou de bovinhos Ou vespeiro de chapéu Parece que tem mais Vindo aí Bora fortificar Esse conversa Perfeito Deixa eu só pegar munição Colocar mais uma torreta Dessa talvez Armadilha Atrai inimigos Apesaria de outra torreta Dessa Ah perfeito A gente não precisa nem fazer nada Mais Ah meu Deus Ai merda Os cipós estão superaquecendo o motor Ele vai ter que sair Estão vindo para repetir a dose Tá legal Vocês sabem o que fazer Vai acabar munição Vai acabar munição Esse negócio aqui Vamos usar logo Falta 17 só Aí eu caí Deu ruim Acabou Precisamos de alguém aqui Eu devia ter ficado lá dentro Mano O bot não vai morrer Né E eu morro Ai que vacilo Os caras entram aqui É fuzilado Literalmente Não vamos aguentar mais Temos que botar esse aparelho Para funcionar Vamos reiniciar Pera aí Não vai dar certo O motor ficou fundido Depois de moer aquele cipós Não vamos alugar algum Se antes dar uma resfriada Nele Ótimo E agora Temos que achar A casa das máquinas Que é Naqueles lados ali Será Ok Agora temos que ativar O sistema de resfriamento Então Penso que são Essas rodas na parede Que fazem isso Até que as aulas De engenharia mecânica Serviram para alguma coisa Vai até a outra válvula Aqui vamos no ar Espero que funcione Deixe o refrigerador do motor funcionar Agora o outro lado Agora o outro lado Boa Estamos andando de novo Ah não Não precisa não Ah não Ouviu isso? Parece que a gente ainda não se sapou Vamos lá Ai merda Temos pâncer Temos pâncer Temos pâncer Temos pâncer Ah perfeito Ah perfeito Eu não sei Eu não sei Não dá pra consertar? Como eu vou consertar Se eu nem sei o que está pegando? Faz sentido Ah ótimo O que foi isso? Não sei Essa carona está uma merda Corram Merda Merda Vamos bater Ah 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 Outro seio de emergência Onde? Outro lado da plataforma A plataforma está indo mais rápido Eu não consigo passar Mano Você está pegando sem tempo Para ir Ah Já era Estou de bem Não Já era não Estou perto do freio Vamos morrer Vamos até o freio de emergência Pegamos Consegui Nossa senhora Bom Isso não funcionou Vamos todos morrer Não vamos Chegamos no fim da linha Segurem-se Ah Os freios Vão darão a funcionar Ainda funcionam Depois de tudo isso Incrível Certo Pessoal Acho que escapamos Filho da puta Sou cedo demais Ah é Tá todo mundo bem? Ah Ah Por incrível que pareça Sim Ainda estou viva Vamos encontrar meu pai E beleza Então é isso Terminamos aqui Mais um vídeo De Gears of War 4 E eu vou então Encerrando o vídeo Por aqui Já Então o próximo vídeo É de continuar Obviamente Então Pessoas Se vocês gostaram Do vídeo Cliquem em gostei Se inscreve Compartilhem Em suas redes sociais Para ajudar Na divulgação No canal Se inscreva no canal Também Também não se esqueçam De ativar o sininho Para receber notificações De quando sair vídeo novo Aqui no canal E convido a todos A assistirem as lives Que eu estou fazendo De terças e quintas-feiras Das 12 às 6 horas da tarde Na twitch.tv Vem lá pelo menos Dando um oi né Enfim então pessoas Até a próxima Falou